Vou mostrar pra vocês o movimento aqui, aqui na cidade de Palmeira dos Índios, aqui é dia de quarto, dia de sábado, aqui na Feira Livre, ó Vende fiado aqui, vende fiado? Tá perguntando se vende fiado, ó Tá perguntando se vende fiado, ó Fende fiado Olha, até reto também tem pra vender aqui Ele foi quem passou a noite com a minha cunhada Foi mesmo, olha, o homem não é fraco não, viu Aqui você vai encontrar vários tipos de roupa também, ó Isso aqui é tudo na Feira Livre, aqui em Palmeira dos Índios, aí, ó É ele mesmo, olha, é ele mesmo Olha aí, olha a verdura aí, ó Olha o movimento aqui da Feira Palmeira dos Índios, aqui, ó Se você quer comprar roupa aqui, ó, vem pra cidade de Palmeira dos Índios, aqui na Feira Livre, aqui, ó É ele, vamos lá Chega pra banca da verdura na promoção Ó, tem banca da verdura aqui na promoção também, rapaz, olha É dois reais o pacote Olha, a banca da verdura aqui Dois reais o pacote aqui, ó Isso aqui na Feira Livre, aqui em Palmeira dos Índios, aí, ó É isso aí Alô, tia vizinho Olha ele Um homem, um estarelo de outubro Ó, apareceu Um batido vizinho pra trás Vamos que vamos Olha aí o movimento aqui, quando aqui é Olha a chegada da Maria, pra esconder a bacia Opa, o homem Beleza Isso aqui tem bastante roupa pra vocês compram por aqui, ó Isso aqui é tudo na Feira Livre, aqui na cidade de Palmeira dos Índios, aí, ó Vai aparecer no canal do Tinga de Zil, viu É isso aí, ó Eita, rapaz, o movimento aqui tá bom, tá bom aqui, ó A senhora mora aqui em Palmeira? Moro Ah, que bom, legal, viu Assiste o canal do Tinga de Zil? Demais, demais É mesmo? O nome da senhora é? Margarida Margarida Quer mandar um aluzinho pra água, hein, ó Hoje? Eu dou uma aluz pra Margarida, lá no Rio, em Maceió Em Maceió? É, no Prado Certo Que bom, viu Legal Com minha filha Andréia Todos eles todos Também mora em Maceió? É Eu moro lá, né? Também, né? Tá certo Então Aí quando eu chego lá, ela diz Mãe, eu vou vir, mãe, né? Agora ela vai ver É, que agora ela vai ver, né? Né? Valeu, muito obrigado Por assistir o canal do Tinga de Zil, viu O senhor também Muito grato Beleza, valeu Vamos prosseguindo aí, ó Eita, rapaz Aqui é só o ouro direto Da cidade de Palmeira do Zinho, aqui, ó Vamos que vamos aí, ó E as bancas de roupa aqui, ó Tem vários tipos de roupa Aqui tem calça Tem bermuda Tem brusa E aí Olha Tchau, tchau.